E aí E aí Tá meu amor Tá aqui Aham Ah Ah Anda meu amor, banha Quer ir embora agora? Não Então banha mais um pouquinho pra não ir embora, tá? Tá Essa é minha princesa Gabriele, pessoal Oi galerinha Ela tá brincando, banhando um pouquinho, né? A gente tava gravando um vídeo, né? Terminando de gravar o vídeo Da pescada nossa aqui Ela pediu pra ficar Pra ficar banhando um pouquinho, tadinha Porque ela gosta, né? Da natureza, gosta de Aventurazinha igual o pai Aí, pediu pra ficar banhando um pouquinho, né? Aí E vocês, pessoal Que não é inscrito no canal aí Aí Eu convido a cada um de vocês A tá se inscrevendo aí Felipe Gabriel Aventura, né? Aí Vocês Compartilha, né? Deixa o like aí pra gente Dá uma força aí pro canal da gente, né? E Deixa aí seu comentário também O que vocês Estão achando, né? Do vídeo da gente Da pescaria nossa, né? Aí Vocês vão desculpando aí Se a imagem não estiver ficando muito boa, né? Porque a gente tá gravando de celular, né? A gente tá começando agora Mas É Mais na frente A gente vai ver se arruma alguma câmara, né? Pra gente tá Pra que os vídeos da gente Pra tá saindo melhor, né? Mas Por enquanto É É isso, né? Que Mas É Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês aí A A paciência que vocês tá tendo, né? De tá assistindo os vídeos da gente Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Que dê muita saúde, muita paz, né? Na vida de cada um de vocês E que Tudo de bom possa tá se realizando, né? Na vida de vocês Porque A gente precisa muito, né? De Deus, né? A gente precisa muito Do amor ao próximo, né? Esse mundo que a gente vive hoje tá muito cruel, né? Tá O povo tá violento É A maioria das pessoas, né? Perdeu Perdeu o amor ao próximo, né? Então a gente precisa A gente precisa mais de Deus A gente precisa mais É De amor ao próximo, né? Então é É isso, né gente? Olha pra vocês Olha pra vocês verem o tanto que é bom a natureza Olha pra vocês verem, pessoal A bênção que Deus, né? Deu pra gente Deixou pra gente, né? Olha o céu maravilhoso Olha pra vocês verem essa paisagem aqui, pessoal Que coisa maravilhosa, né? Que Deus deixou pra gente Então era Mais um motivo, né? Que a gente A gente deveria ter, né? Pra... Pra tá agradecendo a Deus Todos os dias, né? Pela vida Pelas bênçãos que Deus, né? Tem dado na vida da gente Pelo próximo, né? Porque É... Se Deus é o nosso Criador Isso nos torna Todos irmãos, né? Isso nos faz todos irmãos Mas o ser humano hoje em dia Não leva mais isso em consideração, né? Tem muita gente que só pensa em si próprio Os outros que se dane, né? Desculpe o jeito de falar Né? Mas é... Oi, meu amor É o... É o quê, filha? Ah, tá, meu amor Quer que grava você banhando? Então, gente É como eu... Eu tava falando pra vocês, né? A gente... Sei lá, esse mundo tá complicado, né? É... Como se diz, é... Eu acredito que seja o fim dos tempos, né? É tanta coisa acontecendo Nesse mundo que a gente vive Né? É por isso que a gente gosta, assim, de estar na natureza, sabe? Olhando as criação, a... Os peixes, né? Os animais, os pássaros Né? Olhando pro tempo, né? Porque... É... Como... Eu sempre falo, né? Na natureza a gente tem mais paz do que... Do que dentro da cidade, né? Dentro da cidade, muitas das vezes só tem o que não... O que não... Vocês me perdoam, da jeito de falar Só tem o que não presta, né? Só tem violência, só tem... É... Muitas das vezes quando você consegue alguma coisinha É... Às vezes do seu lado, né? Tem um vizinho, ou... Às vezes até, sei lá, da família Que já gera uma certa inveja, né? Então, na cidade só tem o que não presta, né? Na floresta, não Assim, na natureza você tem paz Você tem... Uma presença melhor ainda de Deus na tua vida Né? Então é muito bom isso aqui Eu só tenho a agradecer, né? A Deus Por tudo Eu... Eu não... Não tenho dinheiro, não Eu não... Eu não sou uma pessoa assim que eu posso dizer Nossa, eu tenho tudo de bom Assim, tudo... Tudo que eu quero eu posso Eu não... Eu não tenho, né? Eu não vou mentir pra vocês Mas é... É como se diz Eu não tenho dinheiro, não Mas é... Eu graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus Eu tenho muito amor ao próximo Né? E eu... 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 Eu queria muito que todos fossem desse jeito, né? Eu sou uma pessoa que eu... Eu não moro em casa própria Eu moro de aluguel Né? Eu não tenho um carro Né? Eu tenho... O transporte que eu tenho é uma bicicleta, né? Que... Que é pra mim tá... Tá indo pros lugares, né? Gravar os vídeos do canal, né? E... Eu não tenho muito dinheiro Não sou... Né? Salariado Eu... Eu trabalho por fora, né? Não trabalho de carteira assinada Eu tenho um pouco, né? Mas... O que eu tenho a dizer com isso É que eu sou muito feliz com o pouco que eu tenho Né? Porque... O melhor que eu posso te dizer Meus amigos Que eu tenho na minha vida O melhor que eu tenho na minha vida Além de Deus É... Minha família, né? Minha esposa, meus filhos Eu tenho um casal de filhos, né? Eu tenho um menino de 11 anos E eu tenho essa princesinha aqui, né? Que ela fez... 8 anos agora E... Que ela é mais apegada comigo, né? A Gabriele Ela... Onde eu vou Ela... Ela quer tá indo junto comigo, né? Nas minhas aventuras muito doidas De ir pra mata, pra floresta Então... O pouco que eu tenho Se torna tudo em minha vida, né? Que é a minha família Né? E Deus Então eu sou muito feliz com isso aí Isso não... Não tem dinheiro que compra Que pague, né? A minha felicidade em relação a isso aí A gente somos pessoas humildes, mas... A gente... A gente é feliz com o pouco que a gente tem Então é isso aí, gente Eu não vou... É... Enrolar muito o tempo de vocês, não E... Eu queria pedir mais uma vez pra vocês aí Que vocês... É... Se inscrevam no canal da gente, tá? Deixa o like aí pra gente Dá uma força aí pro... O canal da gente tá crescendo, tá? Pra que a gente possa tá... Gravando melhores conteúdos pra vocês, tá bom, gente? Então que Deus abençoe cada um de vocês Quer falar alguma coisa, meu amor? Sim Então fala, meu amor Beijo, gente Se vocês gostaram do nosso vídeo Deixa o amém E o like, né? É... Amém Amém O nosso Deus, o nosso Criador E... E... Lembre que o seu amanhã pode ser melhor do que o hoje O que... O que precisa... É que vocês tenham fé, tá bom, minha gente? Não desista dos seus sonhos O que foi, meu amor? O pé tá doendo, né? O pé tá doendo, né? O pé tá doendo, né? Ah, tá pisando na... Ah, cadê a chinela? Calça a chinela Não desista dos seus sonhos, tá bom, gente? E... Vai à luta porque... Porque com Deus... É... Tudo a gente pode conquistar Em nome de Jesus Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado